O Procon tem realizado ações em Campina na fiscalização dos preços praticados pelos postos de combustíveis. De acordo com a assessoria de comunicação do Procon Municipal, 43 postos de combustíveis da cidade já foram autuados por supostos preços abusivos. O repórter Diego Araújo tem mais detalhes ao vivo para a gente. Diego está de volta? Pois não, Diego? Anchieta, nesses 43 postos autuados, o Procon identificou uma suspeita de cobrança abusiva nos preços dos combustíveis, em especial no da gasolina comum, que é vendida a R$ 5,79 em todos eles, ignorando as duas reduções concedidas pela Petrobras. A primeira foi em 16 de junho, que foi de R$ 0,13, e a outra no dia 1º de julho, de R$ 0,14. E essa variação de preço, a gente lembra, ela deve ser obrigatoriamente repassada tanto para os donos dos postos de combustíveis, como para o consumidor final. O Procon também notificou nesta terça-feira 13 distribuidoras de combustíveis aqui da Paraíba, para que prestem esclarecimento sobre os valores, os preços de combustíveis, tanto da gasolina, como do etanol e do diesel, que foram vendidos aos revendedores aqui de Campina Grande, no período de 1º de junho a 4 de julho deste ano. Essas distribuidoras têm um prazo de até 5 dias para atender a notificação do órgão. Agora, Anchieta, eu não sei se você já observou, se esses postos reduzissem o preço com a mesma velocidade que reajustam, seria muito interessante, seria muito bom, na verdade, para todos nós consumidores. Pois é, difícil de entender essa conta, essa conta não fecha para o consumidor, e fica um jogando a culpa para o outro. Complicado, não é, Diego? Demais. É isso aí, amigo, muito obrigado. Contigo, Anchieta. Aí, Diego Araújo, ao vivo, com informações dessa questão dos preços dos combustíveis, que, sinceramente, não dá para entender. Você quanto mais escuta alguém tentando justificar, mas não dá para entender.